Opa, meu amigo! Agora, no mês de agosto, pode ser que o seu saldo do FGTS aumente um pouquinho. Ué, Kleber, o que vai acontecer? Distribuição dos lucros do FGTS. Tô postando vídeo no YouTube no último dia de julho, então pode ser que a partir do dia 1º de agosto já caia lá na sua conta no FGTS a distribuição dos lucros do FGTS. Eu sou Kleber Miriano e você está no meu canal de educação financeira. O FGTS teve mais de 8 bilhões de lucro no ano de 2020 e deve distribuir cerca de 5.9, quase 6 bilhões de reais com todos os cotistas do FGTS. Você tem conta no FGTS? Então você é cotista do FGTS. Você tem uma pequena participação nesse monstrão de 500 bilhões de reais. Maravilha! Então esse dinheiro vai ser creditado pra você lá na sua conta no FGTS. Muitas pessoas, quando eu posto vídeo sobre isso, falam assim nunca ouvi falar de lucro do FGTS. Pois é, desde 2017 o presidente Temer fez uma liberação, ele colocou lá 50% dos lucros. Em 2018, não houve. Em 2019, o Bolsonaro liberou 100% dos lucros. Foi tudo distribuído para os cotistas e você pode olhar lá no seu extrato no aplicativo do FGTS. Em 2020, o governo federal liberou 66% dos lucros. E no ano de 2021? Quanto que vai ser? Tudo indica que seja cerca de 70% desses lucros distribuídos pra você lá na sua conta no FGTS. Sempre vale a pena frisar pra você. Não cai na conta corrente. Cai na sua conta no FGTS. Quem tem direito? Cai lá na sua conta, na conta de quem tinha saldo em 31 de 12 de 2020. Se você tinha saldo em 31 de 12 de 2020, você vai ver que a partir do 1º de agosto, em algum dia dentro do mês de agosto, vai ser creditado lá crédito de lucros do FGTS. Isso é muito bom, por vários motivos. Um deles é porque aumenta o seu saldo. O segundo é porque mostra que a remuneração do FGTS, desde então de 2017, vem bem superior à inflação, por exemplo. Não é por isso que o pessoal foi lá no Supremo pedir a revisão do saldo do FGTS? Por quê? Porque a correção estava abaixo da inflação? A gente já fez vídeo aqui explicando que isso não tem sentido porque está previsto em lei. E também não tem sentido porque você gera inflação. Tudo isso. Se você quiser fazer o esforcinho de entender a economia, você vai ver que se você repassar a inflação em tudo, você está, na verdade, criando mais inflação. Fica uma profecia que se autocumpre, mas o pessoal, às vezes, não está muito nem aí, não. Eu quero o meu e o resto que se dane. Vai virar tudo imposto depois, né? São 400 bilhões de reais se o Supremo der ganho de causa na ação proposta pelas centrais sindicais. Beleza? Então, o FGTS está distribuindo lucros. Então, quando você vê alguém falando assim, vem aí, liberação do FGTS! Aqueles vídeos malucos que muitas de vocês assistem, se assiste o meu vídeo, em seguida vem um vídeo maluco de alguém fazendo, ah, é direito do povo! Alguma coisa bem louca assim. Então, não é minha praia. Essas pessoas estão falando, na verdade, da distribuição dos lucros do FGTS, que caem na conta no FGTS. Vai aumentar um pouquinho o seu saldo, por exemplo, para quem está querendo fazer o empréstimo. Vai dar uma engordadinha. Quanto mais saldo você tem, maior é o valor que você recebe dos lucros, obviamente, porque, proporcionalmente, a sua participação no fundo é maior. Beleza? A nossa expectativa é que os 3%, mais o que vai ser distribuído, supere o IPCA. Mas nós não temos ainda o valor exato, beleza? Nós não temos ainda o percentual exato. Saindo o percentual, você fica sabendo aqui em primeira mão, beleza? Lucros do FGTS são uma ótima notícia. É uma ótima iniciativa do governo. Para avançar na modernização do FGTS, eu tenho mais duas propostas. A primeira é você poder aplicar o dinheiro do FGTS onde você quisesse. Por exemplo, no Tesouro Direto, por exemplo, fundos de ações, por exemplo, em LCI, em LCA. Essa é a primeira hipótese, a primeira proposta que eu já fiz há muito tempo. Você ter liberdade para pegar o dinheiro do seu FGTS e aplicar em alguma coisa. A segunda coisa é, você sabe que quando você sai da empresa demitido por justa causa, pedindo demissão, uma coisa assim, seu FGTS fica preso. Ele fica preso 3 anos. Já é uma doideira, mas tudo bem, ele fica preso 3 anos. Só que não são só 3 anos, tem que fazer um vídeo só sobre isso para você entender bem. Ele fica 3 anos, mas ele só é liberado depois do seu aniversário, meu amigo. E se você for demitido no mês seguinte do seu aniversário? Você vai esperar mais 11 meses. Essa regra é muito ruim. Alô, Bolsonaro! Alô, Sachida! Alô, Paulo Guedes! Vamos trocar essa regra, vamos eliminar essa regra. Deu 3 anos, libera lá o valor da pessoa. A turma já pede demissão. Já fiz um vídeo aqui falando, não peça demissão, é um péssimo negócio. Mas o povo insiste e pede demissão, depois dá uma cagada danada dessa. Beleza? Aquele abraço! E até o próximo vídeo!